O meu mundo Cheio de paixão Você é a poesia E eu não já Estamborim, violão Estrela guiado, esse azulzinho Desde que eu chego pra iluminar O meu chão, onde quer que eu vá És o meu caminho És o caminho que me leva pro céu Me faz sonhar, me faz sonhar Preciso desse mel Me dá um beijo que eu te dou Me dá quente embaixo do Me faz sonhar, me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Se eu moro, todo o seu sabor Me faz sonhar, me faz sonhar Preciso de amar Me dá um beijo que eu te dou Me dá quente embaixo do Me faz sonhar, me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Se eu moro, todo o seu sabor Me faz sonhar, me faz sonhar Preciso de amar Ei, anos 90 que não acaba nunca Essa vai pro Júnior Belo, hein Vai Júnior Belo Vem tanto amor pra você Mas você não me entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sei Alô, bota o cara 10 O amor nasceu Alô, Brunão Canta de veracinho, Brunão Vai lá E foi o fim E foi o fim pra nós dois Bota o cara 10 na hora também Vambora Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou A moleque Assim, ó Mas vou viver De novo na paixão E dessa vez Vou acertar Vem no coração E nunca mais vou errar Vou merguei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Vem no coração Como erguei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Um beijo durante aquele amor Que meu coração estava lá Na verdade Esse passado Nunca vai me libertar Tanta gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei como explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as meninas vou te encontrar Uma história de um pobre a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta Sempre, sempre e mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Vamos cantar Olha o bagote aí, vamos lá Você me beija Você me beija Você me beija Você me beija Vi você chegar pela janela Bem eu tava louco pra te ver Saí pra te encontrar no corretor Peguei a flor mais linda da capela Menino linda com dança e singela Pra presentear o meu amor Foi como uma cena de cinema Tem coisas que dominam o coração Mas querem que o mocinho vai ganhar Um beijo de carinho na princesa Mantendo a nossa chama sempre acesa Tristeza foi embora pra outro lugar Fica, não vai embora Fica, deixa a saudade lá fora Fica, não vai embora Fica, deixa a saudade lá fora Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoar mais uma vez O nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão Cultua O universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão É o fogo da paixão É o nome que eu falece É o nosso amor Que me levam até o céu É o nosso amor É o nosso amor Amor, tudo fica blue, que beleza, só anos 90, hein?